Fala galera, beleza? Tudo bom? Hoje mais notícias sobre o mercado automotivo e hoje uma grande novidade que a Hyundai acabou de anunciar. Um novo sistema de câmbios que estará sendo disponibilizado para o novo SUV que a marca propõe trazer até mesmo para o Brasil. Um SUV que será menor que o Creta. E esse novo tipo de câmbio se trata exatamente de um câmbio manual, mas sem embreagem. E olha só o nome do câmbio. É chamado de IMT. Significa exatamente Transmissão Manual Inteligente. Que nada mais é do que um câmbio manual de seis marchas com um atuador eletrônico que controla exatamente a ação da embreagem quando o motorista vai realizar as trocas de marcha. Então a intenção da Hyundai é exatamente oferecer um câmbio com conforto de um câmbio automático, mas exatamente com o custo mais baixo que é a construção de um câmbio manual. E basta a gente até mesmo lembrar exatamente que esse tipo de câmbio já esteve aqui no Brasil presente lá no meados de anos 2000. Com alguns veículos como o Fiat Palio, o Corsa e até mesmo o classe A da Mercedes. Mas infelizmente esse tipo de sistema, esse tipo de tecnologia acabou não dando certo. Mas a Hyundai promete dizer aí, falando que traz esse tipo de tecnologia, mas com muito mais eficiência. Que vai funcionar exatamente através de sensores ali na manopla do câmbio. Então basta você levar ali a mão até a alavanca de marchas e aí o sistema vai realizar então já o desacoplamento da embreagem. Possibilitando então que você possa fazer as trocas de marchas sem nenhum tipo de risco e até mesmo com muito mais conforto. Agora fala o seguinte para nós aqui, coloque aqui nos comentários o que você acha dessa tecnologia aí de um câmbio manual sem pedal de embreagem. Será que vai dar certo? Você acha que a Hyundai conseguiu desenvolver uma fórmula melhor do que já tinha nesses carros aí dos anos 2000? Coloca aqui nos comentários e até mesmo coloca a sua sugestão de vídeo para a gente gravar mais aí matérias para vocês. Se não é inscrito, se inscreve no canal e também ativa as notificações e segue a gente no Instagram. Um grande abraço e até mais!